Fala, meu clã! Tudo bem com vocês? Eu sou a Vitória Xavier e hoje vamos falar sobre o quarto e o quinto episódio de The Last of Us. The Last of Us já, assim, chegou com os dois pés na porta na HBO Max. O quarto episódio registrou a maior audiência da série. Foram mais de 7,5 milhões em audiência, unindo só parte da HBO, o canal e HBO Max lá nos Estados Unidos. Então, a série vem quebrando seus próprios recordes. E no quarto episódio, ele basicamente serve pra estreitar essa relação entre o Joel e a Ellie, né? Então, ele não é um episódio que engata muito na ação. A gente tem mais esse lado fraterno, esse lado da conexão entre os dois. Porque, querendo ou não, Joel e Ellie são um reflexo do outro, né? Então, a gente vê que o Joel, que a Ellie faz uma piadinha, o Joel acaba dando risada, né? Então, essa troca entre eles dois foi muito bonita de se ver nesse quarto episódio. Porque é essa conexão, essa troca, essa sintonia, que no final do dia faz com que eles ganhem motor pra continuar enfrentando o apocalipse, enfrentando ali o povo contaminado e o fim do mundo, né? Já nesse quinto episódio, que foi antecipado pela HBO Max, pra não bater de frente com o Super Bowl, né? Que vai ter Rihanna, vão ter vários trailers divulgados. Inclusive, vou fazer react de todos que saírem. Então, já se preparem. Serve muito pra gente ver aí sim um pouco mais de ação. A gente consegue ver o quarto grau de infectado, né? Lembrando que são seis graus de infectado. Então, nesse quinto episódio, a gente já tem um pouco mais de susto, um pouco mais de jump scare. Já dá aquela, eu não sei vocês, mas me remeteu muito, vários sustos que eu tomei ao longo do jogo em si, né? Esse episódio, ele já vem com uma pegada mais sinistra. E também mostrando que o nível de contaminação, o nível de perigo, tá aumentando cada vez mais. Agora, são nove episódios no total, então, esse quinto episódio foi ao ar, são mais quatro. A primeira temporada vai focar bastante nesse arco aí do primeiro jogo. Então, é possível que ao longo dos próximos episódios, a gente tenha aí a manifestação dos outros graus de infectados. Claro que a Ellie vai se mostrando cada vez mais empenhada em sobreviver, mostrando cada vez mais as habilidades. O Joe também, de certa forma, se conectando cada vez mais com ela, vendo quem são seus aliados, quem não são seus aliados, né? E o grau de perigo que eles estão enfrentando. Esse daqui foram os meus pitacos sobre o quarto e o quinto episódio. Vídeo curtinho, só pra gente continuar falando de uma das melhores séries, com certeza, do ano. E a gente se vê no próximo vídeo, meu clã, já me conta o que vocês acharam. Um beijo e tchau!